Tem 40 quilos nessa barra, tem gente que ainda acha que não dá pra colocar carga no treino em casa, dá sim, gente, você consegue fazer adaptação e é claro, investir em alguns equipamentos, acessórios, alguma coisa que te ajudam a colocar mais carga, o investimento a gente vai fazendo a longo prazo no início a gente começa com as adaptações que super dão certo, mas quando chega uma hora, aquela carga ali já não tá indo mais, né, você já tá mais forte, consegue pôr mais peso o ideal é você investir nas anilhas porque elas ajudam demais, a barra tem que ser uma barra forte, tá, pode ser a barra maciça ou então você pega um cano de ferro e enche ele de cimento que ele também vai ficar maciço, tá, esse é um cano de varão, de cortina mais grosso enche de cimento, aguenta tranquilo o peso, então compra uma barra maciça porque aquelas ocas, elas não aguentam mais que 20 quilos as garrafas estão cheias de brita, então ela pesa muito mais do que se encher só com água, então coloca areia e molha areia que fica mais pesado também ó, essas garrafas grandes pesam quase 12 quilos cada, as pequenininhas pesam 5, então eu tenho aqui ó, 10, 20, 30 com as pequenas e duas anilhas de 5, 40 quilos, fazer levantamento terra, essas aqui de ferro na chopee são baratinhas as caras são aquelas de poletileno, emborrachado, mas é de ferro é barato, se não puder investir na emborrachada, investe nessa aqui tem que amarrar as pontas, tá, pra não ter que soltar o peso na hora que tá fazendo o exercício e pro terra eu gosto de juntar as duas garrafas no meio, pra não atrapalhar os meus pés ali, senão o peso que eu bato em cima do pé mas dá pra colocar uma carga boa no treino em casa, tá